Música 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 Vai para o jornal da tribuna para ver o monstro trático animal Negregente Que é aquele de um cavalo Só foi socorrido porque todo mundo tomou E percutiu É assim, as câmeras mesmo X9 Olha como o cachorro está abandonado Ele fica ali Sou dono E sabe-se lá quando dou comida para esse carro Ou... O Senhor Esse cachorro deveria, o doutor dele, responder por maus tratos, abandono de incapaz, porque não tem comida, não tem água. Depois desse episódio aí, sobranbebeu, mas quem vai cuidar dele agora? Está abandonado. Cabe ao Poder Público ir enviar ele para um caminho. Ele está mais seguro protegido lá, do que sobre a custódia desse doutor negligente. E aí